Olá, meu nome é Regina dos Anjos e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a minha Poxoles. Então vou falar rapidamente que essa bonequinha, pra muitos ela é feia e pra outros ela é encantadora, ela é mágica. No meu caso, adivinha o que eu acho? Então meninas, eu comprei essa bonequinha na mão de uma outra pessoa que também é colecionadora, como vocês sabem, eu coleciono bonecas e eu faço bonecas, eu sou professora da arte reborn, que é uma arte maravilhosa que encanta muitas pessoas, que a gente transforma boneca em vinis, né, de vinis, em bebês, parecendo bebês de verdade. Então pra vocês que já me seguem aqui, sabem também que eu sou colecionadora de bonecas. E nessas minhas coleções eu vivo arrematando, adquirindo bonecas e na grande maioria é pra customizá-las. Eu ainda não tive o tempo necessário pra eu conseguir entrar de cabeça nessa área de customização. Eu tenho esse armário que tá atrás dessa câmera só de bonecas pra eu customizar. De vários tipos, de várias épocas antigas, novas, que eu quero transformar. Ela tá caindo agora de cabeça na área de customização, tá fazendo vários custom. Custom é o quê? Custom é você pegar uma boneca e dar característica a ela diversas, né? O material usado nem sempre é o mesmo material usado da arte reborn. Pode ser sim a tinta Gênesis, pode sim da mesma forma se o material for o mesmo, como essa daqui é vinil. Então eu usei a Gênesis, mas também usei outros materiais que é só usado pra custom. O que que é isso, custom? É você dar isso, um olhar novo, uma cara nova, uma característica nova à sua boneca, né? Então eu tenho várias bonecas aqui que já são customizadas por outras artistas que vivem da área de custom. E eu também queria ter o prazer de fazer essa arte que me encanta tanto. Só que a minha intenção de princípio não é fazer pra venda como é pra arte reborn. A minha intenção de princípio é fazer pra minha coleção pessoal. Eu tenho várias aqui que eu imagino a carinha de cada uma delas maravilhosamente diferente do que é. A Luna's Reborn, ela como tá fazendo várias customizações, ela me apareceu no grupo com uma bonequinha dessa. Vou mostrar pra vocês aí a que ela comprou. Então, essa bonequinha, Pocholes, ela é encantadora e ela tinha comprado pra fazer a custom. Eu também tinha uma, já comecei, iniciei, até nem gostei. Vou mostrar pra vocês como eu tava antes. Como eu recebi. Como ela tava durante a minha primeira tentativa de fazer custom. E aí eu parei por aí. Parei por vários motivos. Um, que a cabeça dela era muito dura, realmente, de implantar. É um vinho muito grosso. E duas, porque ela não tava nem um pouco parecida com o que eu gostaria que tava na minha cabeça. Aí eu parei pra, quando eu espesso, um pouco de tempo, eu fazer exatamente como eu gostaria que ela ficasse. E esse tempo chegou quando a Ivana também adquiriu uma igual. Ela nem sabia que eu tinha, nem eu sabia que ela também tinha interesse. Ela adquiriu uma igual. E aí a Jussara Mendonça, que é antiga do canal, que você já conhece, nos desafiou a fazer essa linda bonequinha. Oi, pessoal. Tudo bem? Nós estamos aqui. Tô tentando fazer uma live, né? Essa semana nós tivemos uma proposta da Jussara. que eu postei uma doll e imediatamente, num grupo de amigas maravilhosas do WhatsApp, a Regiane dos Anjos, que é uma querida, também falou que tinha a mesma doll. E eu falei que eu ia estar acostumizando essa doll. E a Jussara, ela nos propôs colocarmos essa doll no mesmo momento, juntas no grupo. Pra ver, assim, como que nós iríamos, cada uma, acostumizar essa doll. E a proposta foi aceita, tanto por mim, quanto pela Regiane. E agora chegou, né? O momento da gente estar mostrando essa doll, que é maravilhosa. Eu já mostrei pra algumas pessoas como que ela era antes, não mostrei ainda como ela ficou. E a surpresa vai vir agora. Na realidade, essa doll, ela ia sair de um jeito. E com o decorrer da customização, ela foi sendo alterada. Ela mesmo foi pedindo como ela gostaria de ser. E quando ela nasceu, realmente, foi, assim, emocionante. Foi muito lindo. E eu vou estar mostrando pra vocês agora. E espero de coração que agrade aos olhos de vocês. Bem bacana com todos esses acessórios. Fiz nela, ela tinha uma unha vermelha bem carregada. E eu resolvi fazer uma francesinha, com uma florzinha no dedão, pra ela ficar bem bacana, bem linda, bem delicadinha. E coloquei aqui um coelhinho, né? Porque floresta sempre tem coelhinho. Esse piercing, que eu achei, assim, que ia ficar bem de acordo piercing com elas. E essa é a minha doll. Ela tem os pezinhos pintados também. Olha. Eu ia fazer um sapatinho pra ela, mas eu achei que ela, por ser fada, ela é livre. Então, seria melhor que ela ficasse assim mesmo. Livre como ela é. Bom, essa é a minha doll. Tá? Deixa eu mostrar o cabelinho dela aqui atrás. Tá? Eu espero que vocês gostem. Tá? Tá todinho aqui. Essa doll não está à venda. Ela é uma doll rara, que eu comprei, assim, de uma pessoa que eu até dei o nome da minha fada de Ildinha, porque o nome da pessoa que me vendeu essa doll se chama Jailde. E eu falei, bom, vou batizá-la como Ildinha. E está aqui. Espero que gostem, que agrade aos olhos de vocês e ao coração também. Tá bom? Beijo. Olha que linda. A minha pochóris é no estilo elfo. Na verdade, ela ainda não está do jeitinho que eu sonhei. Eu queria que ela tivesse o cabelo roxo. A minha intenção era esse, aquele bem roxo, bem violeta, bem violetinha mesmo. Eu queria que fosse roxo. Assim, eu queria que fosse desfiado, despontado, igual eu fiz aqui. E um pouquinho cacheado, como eu fiz também aqui. Tá vendo? Isso aqui eu usei fibra. Estou doida pra ver o resultado do trabalho delas. Isso me encanta muito. Ver as pessoas progredindo, evoluindo, se inspirando na gente. Então, caiam de cabeça vocês aí que têm essa intenção. Eu vou fazer alguns vídeos falando do material que eu uso, como pode usar, de que forma usar. Mas o ideal é usar criatividade. Quanto mais criatividade você tiver nessa área, mais bonito e mais original vai ser o seu trabalho. Muito obrigada pra você que assistiu esse vídeo até o final. Não se esqueça do seu joinha. Você sabe que ele é importante pra gente, pro crescimento do canal, pra eu estar trazendo sempre novidades pra você. E a cinetinha, gente. A cinetinha você tem que tocar. Mesmo que você já é inscrito no canal, se você não tocou a cinetinha, você não vai ser avisado a cada vez que tiver um vídeo novo. E você vai ficar de fora disso? Tantas coisas boas que eu tenho pra oferecer pra vocês? Eu sei que não. Então, não se esqueça de tocar a cinetinha, que toda vez que tiver um vídeo aqui no canal, você vai ser o primeiro a ser avisado. muito obrigada pra vocês que vieram até aqui. Muito obrigada, Ivana. Eu amei essa nossa custom. Amei o seu trabalho. Tá lindíssimo. Rico em detalhes. Maravilhosa a sua bonequinha ficou. Acho que a minha também ficou maravilhosa. Eu amei, gente. Eu não sei vocês, mas eu tô encantada com ela. Já dei tanto beijinho nela. Já dei tanto apertão nela. Tá linda, né? Beijo grande. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.